Tudo bem com você? Cara, eu continuo dizendo, é melhor você fazer um trabalho desse, com a simplicidade da tua casa e tal, com honestidade e com espírito de parceria com as pessoas, querendo que todo mundo cresça junto, querendo dividir o pouco que tu sabe com o que o outro sabe e tal, do que esse individualismo que teima em reinar entre nós. Eu, particularmente, acho lamentável toda essa postura, cara, de individualismo em cada um por si, não tem jeito. Agora há pouco eu cruzei no Instagram uma postagem de um rapaz que, para variar, quis botar os pontos discordantes dele para mim, às vezes que cruzou comigo no Facebook e, ao mesmo tempo, não deu espaço para uma amizade, uma coisa legal. Ele é um rapaz bem baixinho, eu não sei quantos anos ele tem, eu, a julgar pela aparência, eu diria que ele é muito jovem, bem pequenininho, parece um gichinho que foi na coxa, pequenininho mesmo, né? Ele estava fazendo lá uma sequência, se eu não me engano ele estava, sai de Rei Kodachi, não lembro agora se ele entra em Zenkutsu Dachi, mas aí ele faz uma sequência lá, tem Tetsui Otoshi, tem Hiraken, uma sequência bem direitinha, e eu fico pensando, cara, pô, eu já dei tantas dicas para as pessoas sobre essa riqueza do Shotokan, né? Que está ali no Shotokan, o pessoal, às vezes se liga só na parte do programa das escolas, né? Às quais elas pertencem, elas não se tocam, e aí você vê mais do mesmo o tempo todo, ou seja, o cara vai, sabe? E fica preso naquela escola e tudo, e quando tem alguém, né, que quer mostrar alguma coisa, essa pessoa é considerada como um cara que quer aparecer, né? Como alguns apontam para mim e para esse trabalho. Mas às vezes você vai ver uma pessoa quase que fazendo a mesma coisa que você, não é a mesma coisa, mas com as mesmas técnicas, né? Com o intuito de mostrar um resgate, uma coisa legal, mas ele não se vê se unindo com você. Não pode, porque esse mérito tem que ser dele, né? Só que esse cara está pensando isso aqui, e o outro aqui está pensando a mesma coisa. Quer dizer, fica difícil, cara. Né? Então essa desunião no nosso meio, na nossa arte, que realmente não acrescenta, não faz crescer, e eu não vejo mudança, cara. Eu não vejo mudança, eu vejo muito ódio, sabe? Implicância, repúdio, boicote, né? Uns com os outros, não só com o meu trabalho, não. Eu seria injusto, estaria me fazendo de Cristo aqui, né? Ou de, ah, vamos malhar o Judas, um ou outro, né? Mas não é por aí, não. Não é só o meu, não. O meu, ele é atacado, esse trabalho aqui é atacado, eu pessoalmente sou atacado. Em virtude da verdade de que eu gero opinião, né? E é uma opinião que não está preocupada se vai bater de frente com opiniões, cara, clássicas, que eu considero engessadas. Seja tecnicamente ou seja mentalmente, filosoficamente, né? Então, se você é um criador de conteúdo, você gera reflexão, você gera um assunto, a tendência é a gente irritar mais as pessoas do que agradar. Infelizmente, o mundo é assim desde muitos séculos ou desde sempre, né? E aquele prego que está ali se destacando vai tomar mais porrada do martelo, não tem jeito, né? Mas eu digo, cara, está se destacando por quê? Avalie esse trabalho. Avalie o que eu tenho mostrado ao longo do tempo, Mesmo com a situação mais frágil de eu mostrar na minha casa, né? Que eu já fui muito atacado só em virtude disso, né? De não estar fazendo ali dentro de um dojo meu. Mas você veja, quanta coisa legal eu já trouxe para abrir mente, para mostrar, olha, cara, está aqui, está na arte, vamos embora, vamos praticar, né? Mas o pessoal não vê como um ponto a favor de todos nós, né? É um ponto a favor dele, ele não está defendendo a minha escola, aí o outro fala a mesma coisa. Quem é ele para falar de sensei Kanazawa, sensei Asai, sensei Kaze, sensei Arara? Quem é ele? Ele não está na escola de nenhum deles. E assim vai, né? Como se tais mestres fossem patrimônios, né? Dessas escolas, né? Só quem está na escola, que eles fundaram, é que pode. Não, não é assim. O barco não navega dessa forma, entendeu? O Karatê, ele vai além de cada mestre, cada grande mestre, e muito, 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 muito mais além de nós, figuras humanas, falhas imperfeitas aqui, tentando, né, fazer essa leitura. Aí eu fico assim, pensando nas pessoas que têm uma necessidade de aprender, né, o cara é lá do Shotokan, né? Ele tem uma necessidade de, para fazer determinado movimento, ele tem que fazer estando dentro daquele outro estilo, porque se eu fizer esse movimento aqui, esse movimento, ele não é usualmente, né, visto no Shotokan. Aí o cara não faz o movimento. E a técnica está lá. E muitas vezes o que eu percebo é o seguinte, cara, o pessoal fica semanalmente indo às suas escolas, é muito bom aprendendo cada vez mais do programa dessas escolas. Isso é bom. Isso é positivo. Mas tem uns lados, né, tudo tem um lado negativo, ou não tão bom assim. E no estudo também, né, só do dojo da gente, a gente só tem aquela visão, tá? Por melhor que seja o nosso mestre, a gente praticar com o nosso mestre, no nosso dojo, no nosso programa da nossa escola, e se fechar para outros, a gente perde muito com isso, né? Então, o que rege o meu treino de Karatê pessoal, o que rege esse trabalho aqui, dentro desses 10 anos, é justamente uma ideia ampla de Karatê Shotokan, né? Então, eu não preciso aprender necessariamente um Katar, de um desses grandes senseis que eu mesmo, né? Eu não estou falando que eu não quero aprender, não. Estou aberto à aprendizagem. Eu estou falando o seguinte, eu não preciso aprender para usar as técnicas combinadas de uma forma diferente, como a gente aprende dentro dos 26 tradicionais do Shotokan. É isso que as pessoas precisam perceber, cara. Não precisa você entrar numa de... Não, só posso fazer combinação do Neko Ashidashi com Keito ou com Kakuto, principalmente, se eu aprender o Katar que tenha isso. Não, a técnica Kakuto está até em livros de Shotokan. O Keito, a peça tem Katar, né? Então, é libertamente, libertamente que você vai ver. E aí, quando você tiver a oportunidade de conhecer o Katar dessas escolas, porque você pode conhecer as pessoas dessa escola que, numa troca de ideia, elas te passam o Katar sem você estar lá, filiado. O mundo mudou, amigo. O mundo mudou muito. As coisas estão mais abertas. Cabe ter um critério de avaliação. Isso aqui realmente funciona. Isso aqui realmente faz sentido. Isso aqui, eu que treinei em Dojo, pelo que eu tenho de experiência. isso aqui, essa aplicação. É assim, assado. Pergunta, vai até os mestres. Tem sempre mestre amigo. Nem todo mundo repudia todo mundo porque é aluno de outra pessoa, porque está aqui na internet sozinho. Não. Não, tem gente boa. O meio não é só a podridão. Tem muita gente, infelizmente, com esse espírito podre, né? Mas, cara, sinceramente, de coração, não são essas pessoas podres e limitadas mentalmente que querem o Karate só para elas que vão representar originalmente o Karate. Então, eu lamento muito ver pessoas, às vezes, fazendo coisas próximas do que eu estou fazendo ou similares e muito boas, muito legais, não se unirem, cara. Querendo ficar a si só. Não só eu. Eu estou lá com o Enchi Daniel. Todo sábado a gente faz uma live. Existem outros profissionais, o Sensei... O Sidney Kimura, né? Eu chamo ele de Sensei com consideração de tudo o que ele... que ele não só faz pelo Karate Shotokan, como pelo Karate em si e pelo que ele sabe. É o cara que sabe bastante Karate. Muito mais do que a gente graduada pra caramba aqui no Brasil, por exemplo. E alguns dessa geração do Karate mais robótico, eles já sabem. Então, eles estão também comigo. Quer dizer, a gente tem uma parceria. Então, acompanha aí. Todo sábado a gente tem aí a nossa live. Às vezes, outros Sensei aparecem e fazem uma participação lá. A gente vai fazer alguma coisa também mais formal de combinar uma live em três. Se der pra fazer quatro, melhor ainda. Mas a gente debate, a gente ri, a gente até debocha um pouco de algumas coisas que são, assim, incríveis de acontecerem, né, cara? Incríveis. Vocês estão perdendo. Quem não está indo lá ver, as lives estão perdendo, sabe? Não só conteúdo que o Enchi Daniel passa legal pra caramba. Eu dou minha contribuição lá. Mas também muitos vídeos. É muito interessante. Então, esse trabalho veio pra agregar. Infelizmente, até hoje, tem gente que não vê dessa forma. Às vezes, o cara quer, né? Ele não admite que o cara faça dentro do Shotokan algo que ele, pra ele, tem que ser buscado formalmente em outro sistema de Karate. Eu não penso assim. Eu acho que eu tenho uma possibilidade de dar, pra um aluno meu, por exemplo, um panorama de um Shotokan muito mais amplo, muito mais, sabe? Como é que eu vou dizer pra você? Não é só amplo, mas é mais dinâmico também, sabe? Uma visão muito mais rica, no sentido de, caramba, tem isso tudo aqui? Tem. Tem isso tudo em Shotokan. Vamos continuar aí na batalha, e espero assim que algumas pessoas tenham essa consciência de união alguma vez. Ous. Tchau.